Antes não era nada, agora olha pra esse estrago Tá puxando o trem na firma milionária De Mercedes-Benz, coleção de mercenários Cortão na hierarquia porque não deixei fara Levanto o fuzil pro alto e a tropa do jovem tralha O pentão de 100 eu ponho na minha brocada Agora eu tô rico, olha a minha conta bancária Saio da La Quasco, 10 blues e 5 calças A firma tá forte, na Glock meu nome Não vou tá meia, tá aqui na tropa do homem Contrato os caros nos meus telefones Se escuta a rajada, os alemão some Olha a sapatia, ela é a Trem Barbie Ela é de Gucci, eu tô de Nike Se quer poder só brotar na minha base Sou mais bandido, sei que ela sabe Maldade na mente, pureza no coração Vinte pentes na mochila, boladão com os alemão Doas bloques no meu porte, tá meu acatrovão Elas tão chegando, menos até passar visão Paco Rabanne, mina eu exalo Com essas grifes agora eu passo Você que é só os cara que é errado Eu sou magrim com um fuzil pesado Antes não era nada, agora olha pra esse estrada Tá puxando trem na firma milionária De Mercedes-Benz, coleção de mercenário Portão na hierarquia, porque não deixei falha Negói do fuzil pro alto é a tropa do jovem tralha O pentão de 100 ponho na minha blocada Agora eu tô rico, olha minha conta bancária Saio da La Quasco, 10 blues e 5 calças Com várias joias nós tamo portando Com várias armas tamo tipo Rambo Esse dinheiro eu tô empilhando Você sabe que é a tropa do mano Tô de reflexo e Nike e Armex Eu tô de Glock e o Felp já é Menor da mamãe, você é um nerd Eu larguei a escola e sou chefe Ando de Nike porque eu tenho estilo Ela se apaixona pelo pente estendido Nome no pingente, minha corrente mais de um quilo Essa 4, 5, 5 cobra os vacilos Viu de luneta, adaptada Tô pelo baile com meus paixas AR novinho que veio na caixa Se eles brotarem duvido que trava Novinha, safada Ela quer foder só com jovem tralha Novinha, safada Brota nos SS com os pitbull de raça Antes não era nada agora olha pra essa estrada Tá puxando trem na firma milionária De Mercedes-Benz coleção de mercenário Portão, neerarquia porque não deixei falha Levanta o fuzil pro alto é a tropa do jovem tralha O pé tão de cem eu ponho na minha blocada Agora eu tô rico, olha a minha conta vai do cara Saio da laquástica com 10 brus e 5 calça